Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Agentes da Delegacia de Polícia de Itapes recuperaram na tarde desta terça-feira, 13 de junho, um veículo roubado na semana passada. As informações são de que os criminosos haviam levado o veículo de uma residência em Sentinel do Sul. Os policiais chegaram até o veículo que estava em uma mata próxima à estrada vicinal no interior de Camacuã, na localidade de Formosa. O veículo, um Gol com placas IHI7826, estava sem o banco traseiro e foi recolhido para depósito. A Polícia Civil segue investigando o caso.